Qual foi, mané? Certinho, beleza? Tranquilão? Hã? Hoje eu vou fazer algo diferente, vou fazer uma importação, tá? Tudo bem? Posso fazer uma importação, beleza? Vou pegar um conteúdo lá do Word, que é muito comum lá, até pra apresentar pra vocês que não estão ligados, né? Tem um quadro lá que se chama Gênios do TikTok, oh yeah! A gente entra no Piggy Tiggy Brothers, né? E a gente procura criadores muito geniais mesmo, engraçados mesmo. E aí a gente faz um react, tá ligado? O gênio de hoje é Ruanzin, Ruanzin. É isso aí, tá? Ele faz criação de conteúdo digital num aplicativo de internet, é isso mesmo. E eu tô trazendo o gênio pra cá de novo, é porque eu ia fazer iPhone, eu pensei, iPhone de novo, não, iPhone não tá legal mais não, vou fazer um gênio do Tiggy Brothers, ai, 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 ó. Então tudo certo e vamos ver... Ah, tem que botar meu funinho, dar meu botudinho no meu funinho. Vamos ver o que ele tem pra gente. É, eu não sei o que ele tem pra gente, mas a minha internet não deve ter muita coisa, pelo visto, né? É bom se divertir na internet, vamos lá. Ai, que diversão absoluta, né, meu? É porque é uma plataforma muito boa também, né? Esse Tiggy Brothers aqui, né, mano? Muito bom. Galera, que cagaço, cara. Eu tava, tipo, já desistindo, mano. A internet tava de... Ficava carregando infinito. De repente, carregou, mano. Vamos ver. Olha, eu tava, eu tava na dúvida, isso era um negócio pra saber o que que você prefere, né? O que que você tem mais? Pelo, pelo final do vídeo, eu acho que é por aí, então. Ah, mano, eu também sou, tipo, 1% só disso aqui, velho. Caralho, tomara que a, os deuses da internet estejam de bom humor hoje. Vamos lá. Que isso? Tá com nada de contas, mano. Pensa comigo. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e derrubou. Derrubou o Kim. A parede ou a dona aranha? Tá mano, esse c... É legal que tá o Kleber isso aqui, tá ligado? Poxa vida. Caralho, mas agora ele me trouxe uma reflexão, assim, pô. Eu escuto essa música há 26 anos, praticamente. Nunca refleti sobre isso, cara. Acho que belo ponto de vista, né? A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Tem a aranha e a parede aqui. Derrubou quem, hein? Ah? Eu sempre achei que fosse a aranha, porque me parecia mais óbvio, mas não necessariamente. É, né? Porque a dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e derrubou a parede. Faz sentido também. Que isso, cara? Já tá se entendendo? Quando eu acho um gênio, eu acho um gênio, mano. Eu não tenho dó, não. Vamos ver. Aprender com escola. Aprender com o manual do mundo. Doutor Fran. Você sabia? Ah, é. Eu não vou... Eu não sei, né? Não sei, mas eu vou dizer que o Iberê ensina pra caralho. Você sabia? Essa galera é tudo aí, né? É. Não deixa de ensinar, não, né? Eu acho que ele vai fazendo esses esquemas. Ótimo. Aprender com escola. Mas é o mesmo vídeo? Giovanni das Rimas? O que é que Giovanni tá desculpando? Isso aqui é Giovanni das Rimas. Desculpa a minha ignorância. Minha caralha. Vou nem falar o nome. Vai que o YouTube entende, né? Aí que é a merda, né? A rapaziada sabe. Todo mundo entendeu, cara. Qual que é o nosso problema? Na moral mesmo. Na moral. Conhece essa galera toda aí. Por quê? É, mano. É uma reflexão. É filosófico esse papo. Por quê? Tá se entendendo? A gente sabe... Ele não falou nada. Ele não falou nada. Tu viu? Só escreveu nomes. E a gente conectou tudo. A gente entendeu tudo. A comunicação foi exata. Tem duas... Seis palavras. Seis palavras foram ditas aqui. E um caminhão de sentido e reflexão veio até nós. Depois dessa eu fiquei assim, ó. Coca-Cola. Pepsie. Pô, vou dizer um negócio pra vocês, né? E o Guaraná ali qual foi, Guaraná? Mas tá marcando presença. Duvido representar o Naná. É, qual foi, Guaraná? Eu acho o seguinte. Fanta-Uva foi um dos erros. Eu tomo todos os refrigentes que vocês imaginarem nesse mundo. Eu já tomei, tá ligado? Eu já consegui tragar refrigerantes de framboesa de marcas baratas. E acredita, é xarope puro. É açúcar com gosto de remédio. De anestesia. E é bom. Agora, Fanta-Uva realmente estragaram, pô. Cagaram no pó. Pessoal, tem gente que gosta dessa porra, cara. Isso que eu acho estranho, tá ligado? Mas não é que eu não tome. Refrigente é bom, pô. Me dá Fanta-Uva, eu vou tomar, tá ligado? É isso aí. Tô gostando, hein? Ele tá promovendo reflexões aqui, hein? Comemorar com Ego. Comemorar com Siu. Receba! Mas é legal que o Receba comemora com Siu também. Ele faz o Siu, né? É. O próprio Receba, o Luva de Pedeiro, é um produto do Cristino Ronaldo. Hã? O povo está bombando, né, cara? Dá tão... O coração não enche, não enche. O cara tá indo tudo bem, moleque. O cara tá dando pau, tá ligado? Tocou a primeira marcha, segunda, terceira, quarta, daqui a pouco já tá de sexta, velho. E não quer nem saber. Tá certo ele. Dá de pau. Let's keep reacting. O troco vai ser embala no São Paulo e no Janeiro. Caralho, velho. O cara que recebeu o follow da Delfini. Caralho. Caralho. Ele real sabe que conseguiu o follow da Delfini? Caralho. Doido, né? Tipo assim, quem não tá entendendo, velho Delfini é o... Tem exemplo merda, por exemplo. Mas eu ia falar pra vocês queiram desistir, né? Felipe Neto, vai. Felipe Neto do YouTube, do Jake Provers. É, ela que fundou tudo. Não foi Felipe Neto porra nenhuma. Quem fundou tudo foi Ing Léo, porra. Só de Jogos Brasil, porra. Zangado. Essa galera que fundou essa merda. Que vem depois do IBRK e cedou ainda. Tá ligado? É, essa galera aí que fundou, porra. Do nada, comecei a ficar nostálgica e fazer justiça nostálgica, né? Ademis Normais. Ademis que receberam o meu ainda também. Ele recebeu mesmo essa porra? Como é que é que pode, cara? Que loucura, que da hora. Tá ligado? Tá muito cara, mano. O legal é Ademis Normais. Olha como é que é o Ademis Normal dele. O Ademis Normal faz isso aqui, ó. Tô pra joia, né? O cara que foi aprovado pela... Caralho, cara. O diabo. Esse cara tá vivendo um caso sério de encantamento pela... Delfine. Acho que é Belly, eu não lembro. Acho que é Belly. Belly Delfine. Acho que é isso aí, né? Essa fita aí mesmo, não é não? Eu tô falando besteira ou eu tô falando algo correto? Ai, ai, ai. Esse deve ter sido o primeiro. Né? No momento que ele... Que ela aceitou que ele a seguisse, né? Aí ele seguiu. Aí depois ela seguiu de volta. Ainda mandou oizinho. Meu irmão. Eu não vou me surpreender se ele aparecer casado com essa mina, mano. Tá ligado? Vamo lá. Eu não vou virar. Eu não vou virar porque... Tem esse, cara! Mano, eu já vi, tipo, trocentos vídeos desses, assim, tá? De cabeça pra baixo. É óbvio que vai aparecer alguém de cabeça pra baixo, né? Até porque quando tu tá no... Você tem que fazer... No celular é só na Zunga. Então é mais fácil. Então você pega no pulo é mais complicado pra quem tá no smartphone, né? Agora, me diz uma coisa. Esse beijo no final eu não esperava, cara. Caralho, o cara é atacante. Sem travantes, camisa 9. Dragon Ball. É que é uma música do Mario, tá ligado? É do Mario? É do Mario. Nunca é pra eu pensar nisso também, né? Outra reflexão do nível do... Como é que ele disse no começo? Da Dona Aranha. Porra, o nome do anime é literalmente Bolas do Dragão, velho. Caralho. E eles perseguem as bolas do dragão. O objetivo dos caras é... Pegar nas bolas do dragão, cara. Do dragão, aliás. Sei long. Pô, mó legal, né, mano? Tem vontade de ver Dragon Ball de novo, foda-se. Que isso, cara? Você foi pego e distraído no metaverso, mané? Caralho, mano. Distraído no metaverso. Moscou tá lá pegando a... A chumlita, ligado? Você está andando normalmente numa loja do Rio Grande do Sul. Pô, eu não entendi, cara. Vou ter que analisar a cena de novo. É... Puta, demorei pra caralho. Nossa, demorei. Eu não vou nem explicar, mano. Isso aí tu vai ter que chegar sozinho, senão não vai... Nossa, mas desagradável, meu irmão. Lamentável, velho. Porra, dá uma viradinha no cabelo pro outro lado. Sei lá, dá um jeito de quebrar esse porra. Que isso, cara? Das ideias. Descobriu a nova espécie sendo biólogo. O mergulhador. Fica mais sério o negócio. O astronauta fodeu, né? Mas eu ainda acho que o pior é... Porque o teólogo vai descobrir, mas ninguém vai fazer nada com ele, tá ligado? É isso aí. Agora o astronauta, irmão. Dá merda. Gente, isso, cara. Tu acredita que esse dia eu tava andando na rua e uns moleques estavam falando sobre teoria da gravidade? Tipo, nada... Acho que alguém segurou ele, mas... Pô, agora eu fui pego de surpresa, meu irmão. Nossa, andando na parede. Ah, mano, é impressionante isso, cara. Será que esse dia eu tava andando na rua e uns moleques estavam falando sobre teoria da gravidade? Tipo... Bom, bom demais. Putz, combustível acabou. No carro. No caminhão. No foguete. Eu achei que ia ter um pior, mas realmente eu acho que no foguete... Depende, né? É, na real, que o foguete imagina no espaço. Sei lá como é que eles fazem, né, mano? Usar a letra X no português. Na matemática. Caralho, mano. É, todo mundo sabe, não sejam hipócritas, tá ligado? Eu tenho meu computador bem limpinho, tá ligado? Também já tô em outra fase. Eu não tô nessa... O que vocês têm aí? Mas nas antigas, eu escrevi esse X no navegador, eu não tinha muito fã de ir, não. Não tinha muito fã de ir, não. É isso aí. Tá, agora faz isso de verdade. Fazer o quê de verdade? É o hipócritas porque é do nada, pô, do nada. O cara só aparece assim, tá ligado? Fica te olhando com o cara, gente. Caralho, que... Muito bom, muito bom. Uau, tu tá moscando, meu? Parece que tu tá... Tu rateou daí, meu? Tu quer ver coisa aqui, meu? Toca, dispara daqui. Matei um rato em casa. Na Disney. Na Disney. Eu realmente queria saber pra onde é que ele iria, tá ligado? Matei um rato em casa. O que é um problema matar em outro lugar também? Agora eu entendi. Doze horas pra encontrar minha web namorada. Minha web namorada. É um rolê, hein, velho? Duas horas. Tô chegando. Cheguei na cidade dela. Ela mandou eu entrar nessa vão pra chegar mais rápido. E começou a falar uma roda diferente do combinado. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Achei que ia ser um vídeo fofinho, porra. Tá perdido agora, Wichan? Porra, não esperava, mano. Mas foi da hora. Achei que ia ter um vídeo fofinho no meio da zoeira. Porra nenhuma. É tudo zoeira, mano. That's called. Quando ele é cabeludinho e ainda é gamer. Oi, né? Oi, né? Ele é cabeludinho, ele é gamer. Então dá-lhe pau, porra. É isso aí. Deu match. Caralho. Sim, eu vou fazer também. Isso aqui eu vou fazer do meu jeito. Assim, meu jeito, o jeito mais simples, né? Ó, só as coisas mais baratinhas que tinha. Vou despejar agora esse zaninhoinho em falta de cicado. Tô com fome, mano. Gente, esse chocolate não quebra, velho. Pedi essa faca maior. Agora vai. A mágica. Prontinho, prontinho. Eu vou deixar assim, vaziozão mesmo, que eu tô com medo de ficar ruim. E agora os marshmallows, que é uma coisa igual da receita lá do cara. Ah, velho. Não tinha marshmallows o suficiente. Mas dá nada, cara. Foi o que sobrou lá do meu último vídeo e não vai ser desperdiçado, não. Vamos botar no forno. Forninho pré-aquecido. Ah, vai ficar bom, pô. Vamos lá. E agora é só esperar. Gente, eu acho que tá pronto. Gente, o coisinho inchou, mano. O coisinho inchou. Ah, tá aqui. Caralho, tá louco, porra. Tá vendo o dedão mesmo? Pronto, eu tô tendo esperto. Ai, 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 ai. Caraca, ficou muito bonito. Gente, olha essa obra de arte. A colher não sai daqui. Excelente, cara. Recomendo vocês fazerem. Consegui fazer a colher sair. Cara, mas como é que vai ficar ruim, pô? A versão do cara é sensação. Sensação. Mano, o preço desse chocolate. MM, caro pra caralho. Ainda bota os marshmallows por cima. Vai ficar ruim como? Em que universo que vai ficar ruim? Agora o dele aqui já tá um pouco mais low budget, né? Não sei a qualidade desse chocolate aí. Ele deve ter ficado bom pra caralho também. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido. Ruanzin. Recomendo, véi. Segue lá. E olha só, não vou ficar trazendo gênios do Jake Provers aqui pro ordinário, tá? Foi uma exceção. Como eu disse, que eu não queria gravar iPhone hoje. Então, essa semana não vai ter iPhone. E vai ter um gênio. Então, segue lá o Word. O Word que tem sempre os gênios e tal. E coisas diferenciadas. Vocês vão curtir lá. Quem não conhece ainda. Mas eu acho que a maioria de vocês tá mais lá do que aqui já. Então, enfim. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Falou, galera. Falou.